Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, e por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos falar aqui sobre a política do Vasco e as eleições. Existe uma tentativa enorme para que um golpe seja dado no próximo final de semana. E é sobre isso que eu vim aqui falar. Somos conhecedores que as eleições do Vasco da Gama terminou. Não existe juridicamente essa possibilidade. Ainda assim, o Sr. Moussa, junto com os Amarelinhos, insistem nessa possibilidade. Vão fazer eleições online no próximo dia 14. E com a possibilidade das pessoas irem ao calabouço, uma das sedes do Vasco da Gama, para poder votar. Bom, é o seguinte, o Sr. Jorge Salgado não abre mão da candidatura dele. O Amarelinho, o Sr. Júlio Branche, também não. Vão eles dois apenas para esse pleito. O Alexandre Campello está concedendo uma entrevista agora. Possivelmente para poder dizer que o Moussa tumultuou todo o processo eleitoral do Vasco. E para falar que ele não vai participar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que são eleitores do Levenciano. Vocês que apoiam o Leven. Fiquem tranquilos. Porque estamos aí trabalhando nos bastidores. E essa liminar, ela vai ser derrubada. Isso é questão de tempo. Vai ser derrubada. Acreditem. Eles tentaram, desde o início, ganhar no grito. Convocando empresas de fundo de quintal. Para dizer que eles estavam à frente. Nas eleições. E eles gostam de ganhar no grito. Mas fiquem tranquilos. A verdade prevalecerá. Em verdade, digo para vocês. Não vai dar Vasco. Já deu Vasco. Fiquem tranquilos. Tranquilos. O Leven é o presidente do Vasco da Gama. Isso é um fato que é consumado. Para o Vasco caindo de bem. E juridicamente falando. Até porque a decisão. Do Supremo Tribunal. De Justiça. É literalmente. Inconstitucional. Não tem fundamento. Eles não podem passar por cima. De uma decisão monocrática. Dada por um desembargador. Apenas. Em colegiado. É que o STJ. Pode fazer mudança. Aí. E eu quero falar. Hipoteticamente. Se acontecer. O aborto da natureza. Da gente não conseguir. Entendam bem. Hipoteticamente. Se a gente não conseguir derrubar. Se eliminar. O torcedor do Vasco. Deveria se manifestar. Eu já falei isso aqui na live de ontem. E o torcedor do Vasco. Tinha que ir em São Januário. Tem que ir em São Januário. Para tomar de assalto. Tem que tomar de assalto. Porque nós não somos palhaços. O Vasco. Não é do seu Jorge Salgado. O Vasco da grama. Não é. Desses amarelinhos. Não é. O Campello é foxo. Essa é a grande verdade. E se o Campello fosse um cara bem intencionado. Ele teria começado essa transição. Ontem. Ontem. Então um camarada que é muito mal intencionado. Então eu quero dizer para você. Torcedor do Vasco. Também. Você que é eleitor do Levin. Não votem. Não votem. Não participem. Dessa pilantragem. Dessa picaretagem. Não votem. Você não é palhaço. Boicote esse processo eleitoral. Não vão ao calabouço. Não votem online. Deixa eles brigarem entre si. Como se o Vasco fosse um pedaço de carne. Porque esses caras são hienas. É isso que eles são. De modo que. Eu estou falando mais uma vez para você. Torcedor do Vasco. Que me acompanha. E que gosta do Levin. O presidente vai derrubar. Esta liminar. Ninguém esperava. De ter eleições do dia 7. E conseguimos. E a questão de tempo. Essa liminar aí. Ela vai ser derrubada sim. Certo. Meus amigos. Vou acompanhar aqui. As coisas. Estamos juntos. Essas foram as notícias do Vasco. Agora o torcedor do Vasco. Está convocado. Se for Jorge Salgado. Se for. Seu Júlio Branche. Por um aborto da natureza. Isso não vai acontecer. Presidente. Tínhamos que ir em São Genuário. E tomar de assalto. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles. E a verdade prevalecerá. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.